Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos de artesanatos mais uma vez e eu vou ensinar a fazer uma coelhinha feito bolsinha para colocar bombonzinhos para a gente presentear agora na Páscoa. Super fácil, quem sabe manusear com máquina vai tirar de letra e quem não sabe costurar com máquina costura a mão que o resultado é igual. Então gente, o molde vocês podem fazer aí que é um quadradozinho macinho de 13 por 13, depois arredonda aqui e a orelhinha 11 por 5, depois dá um formatozinho macinho. Eu vou usar dois tecidos, um para dentro e outro por fora, um pedacinho de entretela para colocar na orelhinha porque esse tecido é um pouco fino. Eu vou fazer o olhinho assim com esse lápis para tecido, mas pode ser também bordadinho com linha, algum lacinho ou fitinha e também vou usar essas de bordar, de fazer ponto cruz. Com esse molde, tecido dobrado, eu vou cortar dois desse, já cortei esse daqui, dois, e com o tecido de xadrez eu vou cortar também dois, ó, já tá dobrado, só que esse daqui eu vou cortar assim mais ou menos uns dois centímetros a mais só nessa parte daqui. Aqui do lado não, aqui vai ser o mesmo tamanho. Gente, no caso das orelhinhas eu vou passar uma intertelazinha aqui nesse daqui, ó, certo? Do lado de dentro, né? Do avesso. E as orelhinhas eu cortei também duas desse tecido e duas desse daqui, certo? Então, direito com direito, eu vou colocar assim e vou costurar por aqui assim nas orelhinhas, deixando essa parte daqui aberta. Essa parte daqui, aqui, ó, aqui está o direito do tecido, eu vou colocar aqui em cima mais ou menos já para eu desenhar... Antes de montar, eu desenhar o olhinho, o que eu tenho que desenhar aqui, sabe? Para que depois, quando eu costurar, não ficar ruim para fazer. Então, eu vou desenhar aqui com essa caneta para tecido, eu vou fazer o narizinho e vou fazer a boquinha. Só que isso daqui eu vou fazer bordado, certo? Com essa linha aqui, vou dar um nozinho, vou vir aqui atrás, ó, vou colocar aqui no triangulozinho. Vou fazer o bordadinho do nariz, pontinho assim por pontinho, abordando, ó. Aí, agora, eu ponho a agulha aqui, ó, para esse canto de cá, assim, e venho fazendo pontilhadozinho toda essa voltinha aqui para fazer a boquinha, ó. É como se fosse um alinhavado e faço o arremate aqui atrás. Agora, eu vou costurar direito com direito toda essa voltinha daqui. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, eu vou costurar aqui, até aqui, depois daqui para cá. Vou deixar essa aberturinha aqui, que é para a gente desvirar. Já está tudo costuradinho, as orelhas eu já costurei, já virei o revés, passei ferro, certo? Esse daqui eu vou deixar assim, esse daqui eu vou virar, vou passar ferro, né, nas costurinhas dele, para que fique bem. E as orelhinhas eu vou colocar aqui, ó, aqui atrás, assim, ó, esse tecido com esse tecido aqui, tá? Assim, ó, tá vendo? Tá dando para entender, né? Assim, aqui bem pertinho da costura, já bem na esquininha, coloco um alfinete e a outra orelhinha, ó, aqui na outra esquina, assim, na outra costura, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó, porque depois elas vão levantar assim. Aí, esse daqui, ele está aberto aqui dentro, ó, deixei essa abertura, exatamente para a gente dar a volta depois. Eu vou colocar aqui, ó, esse direito, nesse outro direito aqui. E aí, eu vou igualar aqui, ó, costura da lateral, com costura, coloco um alfinete, a mesma coisa aqui, costura, com costura, assim, ó, do lado. Isso que é importante que o mesmo tamanho que tem o de cima, tem o de baixo. Agora, eu vou passar na máquina, todo aqui em volta, assim, ó, já costurei, agora, aqui, ó, eu vou puxar o outro, faço assim, ó, para que não rasgue mais, né, a costura. E vou puxar assim, para fora. Passo o ferro nele também, para abaixar as costuras. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, para fechar esse buraquinho aqui. Agora, o que eu vou fazer é colocar esse daqui, rosa, para dentro. É, vocês lembram que eu cortei ele um pouquinho maior, não foi? Aí, agora, eu vou passar aqui o ferro, de novo. Agora, o que eu vou fazer é passar uma costura aqui, nesse bordezinho aqui, bem por aqui, rentezinho. Aí, depois, eu vou levantar a orelhinha assim, e vou vir com outra costurinha por aqui, passando aqui por cima da orelhinha, tá? Colocar alfinetes, para poder, é, não sair do lugar o tecido de baixo, o rosa. Aqui, ó, passei a costura, aqui, ó, passei a costura em cima primeiro, depois, passei aqui por cima da orelhinha, tá vendo? Que é para ela ficar assim, mais em pézinha. Agora, aqui no meio, vou medir aqui o meio, eu vou fazer um buraquinho aqui, assim. É, eu poderia ter feito antes uma casinha, caseado, na máquina, mas eu vou fazer na mão mesmo, tá? Vou abrir um buraquinho aqui, só no de cima, tá? E para quem não desfie tanto, eu vou fazer aquele caseadozinho assim, ó, na mão, assim. Sabe? Esse aqui, assim, ó, em volta. Agora, eu vou passar aqui por dentro, uma fitinha, eu vou usar essa daqui mesmo, esse cordãozinho de, esse de papel. Eu vou prender ele aqui, e vou passar aqui. Pode passar com uma missi também, vai depender do espaço que tem. Pãozinho assim na ponta, para que fique mais bonitinho, ó, assim. A bolsinha. Agora, vamos colocar, é, bombonzinhos, coisinhas aqui dentro, tá bom? Olha só, que gracinha. Aí, eu pensei, bom, fica bonitinho, uma coelhinha assim, ou um coelho... No caso, esse aqui tá parecendo uma coelhinha, né? Porque tem, tá rosinha, então, colocar um pomponzinho no bumbum. Eu não tinha pensado nisso antes, mas agora que já tá pronto, ó, que bonitinho que vai ficar. Eu vou colocar ele assim, em pezinho. E aqui eu vou já ver o lugar que vai ficar o pomponzinho. Vai ficar lindo, né? E como ela tá com carinha de menina, tá parecendo uma menininha. Eu vou colocar aqui uns cíliozinhos assim do lado, ó. Olha só, que bonitinha que ficou. Ficou bem menininha, né? Pra uma menina, fica super legal. Eu acho que todo mundo ia gostar de ganhar isso daqui. Tendo chocolate dentro, eu ia amar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê logo mais em outro vídeo, tá bom? Tchau! Tchau, bonitinha!